O processo eleitoral ocorreu de forma tranquila em Nanuque. Logo pela manhã, idosos e portadores de necessidades especiais foram às urnas. Nós acompanhamos a movimentação dos eleitores em várias sessões da cidade. Às 10 horas da manhã, com a abertura da votação para os demais eleitores, a movimentação foi mais intensa. A apuração deste ano foi realizada na sede do cartório eleitoral. A primeira urna chegou ao local às 5 horas e 39 minutos e logo teve os dados inseridos no sistema de contabilização. A apuração foi lenta e demorou mais de 7 horas. Todo o processo foi acompanhado de perto pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral. No município de Nanuque tiveram eleições que transcorreram de modo regular em respeito à lei eleitoral. Tivemos alguns incidentes, naqueles que nós caminhamos para a delegacia de polícia, onde as providências foram adotadas. E muitas vezes também instruímos os eleitores, fiscais e os próprios mesários a respeito das normas eleitorais, especialmente por causa da pandemia. Mas podemos dizer que a eleição foi um sucesso. Só está tendo um pequeno atraso, mas é por causa do sistema de processamento do TSE, mas nenhuma intercorrência quanto a isso. Volta da meia-noite e vinte, saiu o resultado oficial. Gilson Coleta Barbosa foi eleito com 6.942 votos válidos. Nid Alves de Brito ficou em segundo colocado com 5.412 votos. Roberto de Jesus veio em terceiro com 2.828 votos. Gleusa Ramos teve 930 votos. Jorginho Miranda, 885 votos. Edson Mandela, 820 votos. Pastor Gesso, 446 votos. E Teodoro Saraiva, 358 votos. O anúncio oficial foi feito pelo juiz eleitoral. O processo eleitoral transcorreu perfeitamente bem durante todo o período de campanha eleitoral, principalmente hoje, no dia da eleição, desde as sete horas da manhã, com o início do horário de votação preferencial aos idosos. Tudo ocorreu perfeitamente, sem intercorrências. Tivemos apenas três situações de necessidade de substituição de urnas eletrônicas. Mas durante todo o dia, o processo eleitoral correu perfeitamente bem, sem nenhum problema. Apenas recebi um registro de um termo circunstanciado de ocorrência, por propaganda irregular, que vai ser apurado durante a semana em uma audiência de transação penal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Chegamos agora, a apuração foi lenta, o sistema de processamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral estava bastante lento. Terminamos agora, por volta de meia-noite e 20 minutos, com a proclamação do resultado das eleições municipais de Nanuque e Serra dos Aimorés. Em Nanuque, foi eleito Gilson Coleta Barbosa, com 37,28% dos votos. Segundo colocado, Nid Alves de Brito, com 29,06% dos votos. E em Serra dos Aimorés, eleito Irã, Pacheco Cordeiro, com 61,46% dos votos, contra 38,54% dos votos do candidato Edgar da Cruz Silva. Os 13 vereadores eleitos em Nanuque são Jesualdo Pereira da Macena, 583 votos, Joselício Santos Medina, 547 votos, Sidney Pereira Silva, 516 votos, Givanildo Souza Moreira, 476 votos, Elson de Souza Lima, 458 votos, Elienes Oliveira Santos Tigre, 408 votos, Frank Albert Garcia, 398 votos, Lote Ignacio de Souza Júnior, 383 votos, Djalma Moreira, 344 votos, Bruno Salomão dos Santos, 333 votos, Fábio Costa de Jesus, 315 votos, Carmelito Ferreira Rosa Carreiros, 306 votos, José Oswaldo Lima dos Santos, 270 votos. Durante o processo de votação, algumas urnas apresentaram problemas, mas foram substituídas pela Justiça Eleitoral. Em operacional, nós procuramos distribuir as urnas a tempo e modo para que as sessões eleitorais iniciassem os trabalhos no horário previsto. E nós tivemos alguns percalços, poucos, uns três percalços aqui em Nanuque, um em Vila Gabriel Passos e dois aqui, mas que foram resolvidos. Na parte técnica, o andamento da votação continuou com o funcionamento da urna eletrônica. E em Serra de Zamoraes, nós tivemos um pequeno deslize, mas nós corrigimos e a votação continuou. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, atuaram na fiscalização do pleito. A Polícia Civil atuou em conjunto com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, com a Polícia Militar. Foi uma eleição tranquila, tivemos em diversos pontos de votação, tivemos algumas prisões por boca de urna, por corrupção eleitoral, infelizmente, mas isso mostra também que as instituições estão funcionando. Investigações ainda vão continuar para apurar todos aqueles que têm envolvimento com os fatos, mas de uma forma geral, a gente considera que correu tudo tranquilamente.